Exclusivo A briga do filho de Gugu com o tio após velório do apresentador João Augusto foi levado por parentes à casa de um desconhecido em novembro de 2019 João Augusto, de 21 anos, primogênito de Gugu Liberato Foi levado pelo tio e um primo a uma casa luxuosa de São Paulo imediatamente após o enterro do pai Às oito horas da noite do dia 29 de novembro de 2019 No local Avisando que estava cansado e que não tinha nem tomado banho ainda João pediu para ir embora Que não queria ficar na reunião que os parentes teimavam em realizar no calor dos acontecimentos Segundo João afirmara a seu advogado Carlos Eduardo Farnese Regina Estava com medo de ele me mostrar alguns papéis para assinar E meus tios me pressionarem a assinar alguma coisa que eu não queria A parte em que João fala a seu advogado O que se passou naquela mesma noite Em que momentos antes Enterraram o pai Uma coluna teve acesso com exclusividade A descrição da perícia desse relato de João Enviado por mensagem de áudio de WhatsApp No qual diz que se sentia persuadido perante os parentes O depoimento é parte de trechos Sem segredo de justiça do processo em tramitação Que evidenciam a briga entre os herdeiros do apresentador João não reconhece a mãe Rose Com união estável com Gugu Como querem as irmãs Marina e Sofia A seguir A parte em que João fala a seu advogado O que se passou naquela mesma noite em que Momentos antes Enterrara o pai